Ainda faltam muitas rodadas de brasileiros, mas a gente tem que saber que vai por bom caminho. Venimos primeiro e temos que continuar com a liderança. Foi uma motivação diferente o fato de vencer o Corinthians na casa deles? Não, não. A motivação de nós é sair a ganhar todos os jogos, imponer nosso jogo. Obviamente que é um clássico e a gente tem que saber que são partidos únicos e tem que ganhar. Pequerez, queria falar um pouco do seu momento no Palmeiras. Você chegou até se adaptar, passou por algumas dificuldades. Hoje, dono total da posição, já se sente um brasileiro? Já se sente um integrante desse time cada vez, a cada rodada que passa? É. O equipo me integrou de uma forma muito boa, muito legal. Scarpa aí virou um grande amigo. Mas, sim, já fiz um ano aqui. Cada vez que vai passando o tempo, me sinto mais cómodo junto ao elenco. E, hoje em dia, já sou um ano mais. Pequerez, você sabe que o rival estava numa pressão, foi eliminado da Libertadores, jogava em casa. Vocês sabiam da importância da vitória de vocês, consequentemente da derrota do adversário para o jogo de hoje? O colega perguntou sobre uma motivação especial. Como é que foi trabalhada a preparação para esse jogo, em razão também do momento do rival? Como eu falei antes, cada jogo para nós é único. Trabalhamos na semana para ganhar, para imponer nosso jogo. Como falei também, é um clássico, um derby, fora de casa, com a torcida deles. Esse foi um plus emocional para nós e a vitória leva para casa. Pequerez, fala um pouco sobre a estratégia do Palmeiras hoje. O Corinthians teve um pouco mais de posse de bola, criou mais chances, mas o Palmeiras soube fazer o resultado na hora certa. Conta para a gente o que o Abel pediu para vocês. Como foi a estratégia aqui na Neuquímica Arena, que a gente sabe que não é fácil jogar contra o Corinthians aqui? Eu acho que, como saíram as estadísticas, eles tiveram um pouco mais de posse de bola, mas não chegaram com peligro. A gente sabia o que tinha que fazer. Imposimos nosso jogo, jogo verticalidade, muito rápido. E como falei agora, no segundo tempo deu a oportunidade de fazer um gol e levaram os três pontos para casa. A expectativa, como todo jogador e o sonho, é estar no Catar, mas para isso tenho que treinar bem, jogar bem. Continuar com bons partidos, que Palmeiras siga lutando. E, bom, depois esperar a vaga, ter a possibilidade de estar aí no Catar e, se não estar...